Fala Nação Tricolor, fala Tricolindos e Tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, como a gente já sabe, infelizmente, vocês viram no vídeo anterior, o Bahia entrou na zona de rebaixamento e eu fiz aquele simulado ali pra poder a gente ter uma noção do que a gente precisa e do que pode acontecer na próxima rodada. Mas agora, Paulinho, que é um matemático especialista, ele vai trazer aqui projeções, lembrando sempre, gente, que as projeções mudam rodada após rodada, aquele percentual de probabilidade de ficar na primeira divisão, de queda, tudo isso vai de rodada após rodada. E a projeção de Paulinho, que é muito féril, mandar outro abraço aqui pra ele, é sempre em cima das projeções. Ele faz a projeção em cima do que está acontecendo, em cima do percentual de cada clube, de cada time, até agora no campeonato, e ele faz as projeções dele, certo? Então, sem muitas delongas, eu já vou trazer aqui direto pra você. Lembrando, se você chegou até aqui, já deixa o like no canal, se inscreva se não for inscrito, tá bom? Pra que o YouTube mande esse vídeo pra o maior número de torcedores do Bahia possíveis. Cada vez que vocês deixam o like aí, o YouTube entende que esse conteúdo aqui é relevante, aí ele sai distribuindo. Bora lá, Paulinho, conta pra gente aí, Paulinho, como é que tá a situação agora? O que é que o Bahia precisa fazer? Terminou em Goiânia, no estádio Aile Pinheiro, a trigésima quinta rodada com um jogo isolado entre Goiás e Cruzeiro. Nós acréscimos a 50 do segundo tempo, Robert marcou o gol da vitória do Cruzeiro, que agora decolou. Passou todo mundo aqui. Passou até o Corinthians. Tem 44 pontos no Cruzeiro. Goiás 0, Cruzeiro 1. E o Goiás, que está na zona de rebaixamento, estacionou em 35 pontos na tabela, pode ser rebaixado matematicamente já na próxima rodada, na quinta-feira, enfrenta o Grêmio na Arena. Se o Goiás perder o jogo, estará matematicamente rebaixado. E se nesta terça-feira, começando a trigésima sexta rodada, o Vasco joga em casa com o Corinthians, se o Vasco pelo menos empatar em casa com o Corinthians, se o Goiás empatar com o Grêmio na Arena, estará também matematicamente rebaixado. Mudou alguma coisa? Vai perguntar, Paulinho. Mudou alguma coisa em termos de projeção com a vitória do Cruzeiro? Vamos então. Para quem está fora da zona de rebaixamento, lembrando, como o Cruzeiro venceu, o Bahia retornou para o Z4. Para quem está fora da zona de rebaixamento, a projeção de momento para escapar, está na tela, 46 pontos. 46 para escapar para quem está fora da zona de rebaixamento. O Inter venceu o Bregantino no Meirá Rio neste domingo por 1x0, chegou a 46. Tem a pontuação mínima de exigência, neste momento, pela projeção atual, para escapar do rebaixamento. Mas, matematicamente, o Inter ainda não está livre do rebaixamento. Para quem está dentro do Z4, Bahia e Goiás. Lembrando que o Curitiba e o América já caíram. Bahia e Goiás. Será que mudou alguma coisa? Na tela, 47 pontos. 47 pontos para você, torcedor do Bahia, torcedor do Goiás, ter o seu time escapando do rebaixamento para a Série B na próxima temporada. Então, 46 para quem está fora, 47 para quem está dentro. O pessoal diz assim, Paulinho, ó, faltando apenas três rodadas, tu tem que fazer uma projeção olhando os jogos dentro de casa e fora de casa. Pessoal, não é bem assim. O Bahia, por exemplo, é o 16º colocado na tabela de visitantes. Sexta-feira passada, foi a São Paulo, goleou o Corinthians por 5x1. Ah, mas, Paulinho, tem que olhar o aproveitamento recente. Vou pegar o Corinthians de novo. Antes de perder para o Bahia, o Corinthians, em cinco jogos, nos últimos cinco jogos, tinha duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Ou seja, cresceu na tabela, jogou em casa, perdeu para o Bahia. Ah, Paulinho, ó, tu tem que olhar os adversários, Paulinho. Pessoal, na Série B, o Vila Nova, em crescimento nas últimas rodadas, foi para a última rodada jogando por conta própria, fora de casa, é verdade, mas contra o já rebaixado, Lanterna, ABC. Aconteceu o quê? Perdeu para o ABC e não subiu. Ah, Paulinho, ó, tem que ver os objetivos de cada clube. Todos têm objetivo. Tirando América Mineira e Curitiba, já rebaixados. Fluminense e São Paulo, já estão na Libertadores do ano que vem. Todos têm seus objetivos. E mais, tem a mala rolando pelo Brasil afora, né? Que incentiva mais. Então, todos têm objetivo. Então, eu faço pelo percentual. A partir da próxima rodada, faltando duas rodadas, eu vou começar a projetar. E sim, matematicamente. Ah, o Corinthians, vou pegar o Corinthians aqui. Ah, o Corinthians precisa de quatro pontos para escapar. Na matemática mesmo, Santos tantos pontos, Vasco tantos pontos, não sei o quê. Próxima rodada. Por enquanto, ainda é percentual. Na tela, ó, tá aqui, ó, tá aqui embaixo. Na tela pra você, as odds pra Vasco da Gama e Corinthians, que jogam nesta terça-feira, nove e meia da noite, abrindo a trigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. 1,96 pagando a vitória do Vasco da Gama. 1,96. O empate paga 13,25. A vitória do Corinthians pagando o Nacional. Paulinho. Vamos nessa, então, nova classificação, atualizadíssima do Campeonato Brasileiro. De baixo pra cima, América 21. Coritiba 29, os dois já rebaixados. Goiás 35, no máximo pode chegar a 44 pontos e 11 vitórias. Se perder para o Grêmio, só poderá chegar a 41 pontos e 11 vitórias. Como o Vasco já tem 42, então se o Goiás perder para o Grêmio na quinta-feira na Arena, estará matematicamente rebaixado. Bahia 41, são os dois do Z4 aqui. Bahia 41, Goiás 35. Fora da zona de rebaixamento. Vasco da Gama 42, Santos 43, Corinthians e Cruzeiro 44, Fortaleza 45, Inter 46. Lembrando, o Inter chegou aos 46. Quem está fora do Z4, a projeção de momento para escapar é 46. Então o Inter está nesse momento com a pontuação mínima de exigência, mas ainda não está matematicamente livre do rebaixamento. Vamos lá, as projeções, então, na tela. Para quem está no Z4 hoje, o Goiás e o Bahia. Bahia e Goiás. Eles têm que ser melhores que o primeiro clube fora do Z4, o 16º colocado, que hoje é o Vasco, que tem 42. 49% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, o Vasco vai fazer mais 4 pontos e chegar a 46. Então, Goiás e Bahia, para escapar, tem que fazer 47, um ponto a mais que o Vasco, que é a projeção do Vasco. Goiás tem 35. Não tem como fazer 12 pontos para chegar a 47. Minhas pontos chegarem a 45, tem que fazer 12 aqui. Então não tem como, certo? Então, ó, insuficiente para o Goiás escapar do rebaixamento. Bahia tem 41 pontos. Para chegar a 47, faltam 6. Duas vitórias em três jogos do Bahia, para o Bahia escapar do rebaixamento. A partir de agora, para o Bahia escapar, tem que fazer 66% de aproveitamento. Ou seja, duas vitórias em três jogos, se o Vasco mantiver o aproveitamento atual. Vamos para a turma de fora do Z4. Quem está fora do Z4 tem que ser melhor que o Bahia no final do campeonato. Bahia tem 41 pontos, 39% de aproveitamento. Se mantiver o aproveitamento atual, vai chegar a 45. Então quem está fora do Z4 tem que fazer 46. Vasco tem 42. Faltam 4 pontos. Uma vitória e um empate. A partir de agora, 44% de aproveitamento para o Vasco escapar. Santos tem 43. Faltam três pontinhos. Uma vitória. 33% de aproveitamento a partir de agora. Corinthians e Cruzeiro tem 44 pontos. Faltam para eles dois pontinhos aqui. Dois empates. 44 mais dois, 46. Certo? 22% de aproveitamento para Corinthians e Cruzeiro escaparem do rebaixamento. Fortaleza tem 45. Falta um pontinho. Pela projeção atual do Bahia. Vai chegar a 46. 11% de aproveitamento para o Fortaleza. Um empate em três jogos. E o Inter já tem 46. Neste momento, com a pontuação mínima de exigência para escapar do rebaixamento. Se o Bahia está projetando 45, quem tem 46 está. Não é que escapou. Está escapando nesse momento. Então, se o Bahia mantiver o aproveitamento atual, Vasco para escapar tem que fazer mais quatro pontos. Santos mais três. Corinthians e Cruzeiro mais dois. Fortaleza mais um. E o Inter estará lá no final do campeonato. Mantido o aproveitamento do Bahia. O Inter livre do rebaixamento. Deixa eu passar aqui os próximos jogos de cada equipe. Começando por ordem alfabética. O Bahia enfrenta o São Paulo agora em casa. Depois pega o América em BH e na última rodada recebe o Atlético Mineiro. Talvez o Galo brigando pelo título. No primeiro turno, o Bahia fez cinco pontos nesses três jogos aqui. Empatou com o São Paulo. Venceu o América e perdeu. Aliás, fez quatro pontos. Quatro pontos o Bahia. Quatro. Quatro pontos o Bahia. São Paulo empate. América vitória. Então, quatro pontos para o Bahia contra esses três times do primeiro turno. Corinthians. Tem Vasco da Gama agora, nessa terça-feira, em São Januário. Depois recebe o Inter. Joga contra o Curitiba, já rebaixado na capital paranaense. No primeiro turno, o Corinthians fez sete pontos. O Coringão fez sete pontos contra Vasco, Inter e Curitiba. Venceu o Vasco, venceu o Curitiba e empatou com o Inter. Cruzeiro tem agora Atlético Paranaense em casa, Botafogo fora e o Palmeiras em casa na última rodada. Com essa turma aqui, no primeiro turno, o Cruzeiro fez dois pontinhos apenas, hein? Empatou com o Atlético e empatou com o Botafogo e acabou perdendo para o Palmeiras. Fortaleza tem Bragantino fora. Depois Goiás em casa e na última rodada, o Santos na Vila Belmiro. No primeiro turno, o Fortaleza acabou perdendo para o Bragantino por 3x0, perdendo para o Goiás por 1x0 e vencendo o Santos por 4x0. Portanto, o Fortaleza fez, nessa sequência aqui no primeiro turno, três pontos. Vamos para outra tela. Agora o Goiás enfrenta o Grêmio na Arena e depois o Fortaleza lá no Castelão e Fortaleza. E na última rodada recebe o já rebaixado América. Contra esta galera, no primeiro turno, o Goiás fez sete pontos. Empatou com o Grêmio, venceu o Fortaleza e venceu também o América. O Inter tem Cuiabá e Corinthians fora de casa e o Botafogo na última rodada no Beira Rio. O Inter fez um pontinho no primeiro turno contra Cuiabá, Corinthians e Botafogo. Empatou com o Coingão, perdeu para o Cuiabá, perdeu para o Botafogo. Santos tem agora Fluminense na Vila, Atlético Paranaense em Curitiba e o Fortaleza na Vila Belmiro na última rodada. Contra estes três times, o Santos fez um pontinho no primeiro turno. Empatou com o Atlético Paranaense, perdeu para o Fluminense e perdeu também para o Fortaleza. Já o Vasco tem agora o Corinthians em São Januário nesta terça-feira. Em casa, portanto, aí enfrenta o Grêmio na Arena em Porto Alegre e depois recebe na última rodada o Bragantino. Contra estes três times, no primeiro turno o Vasco fez quatro pontos. Venceu o Grêmio, empatou com o Bragantino, mas perdeu para a equipe do Corinthians. Portanto, aí os oito times que estão nessa lista de quem está percentualmente mais próximo de ser rebaixado e quem está percentualmente mais distante do rebaixamento... Está aí, galera. Está aí a explicação. Quem quiser assistir, ficou sobrando só um finalzinho ali, mas aí você pode ir lá no canal do Paulinho e assistir. Mas a verdade é a seguinte, o Bahia tem que vencer. Não tem outra alternativa. O Bahia precisa vencer o São Paulo de qualquer forma, porque esse jogo Vasco e Corinthians, esse jogo aí, é um jogo onde eles dois vão se pegar, um vai ter que derrubar o outro e o Bahia tem que vir por fora fazer a parte dele. Não tem outra oportunidade. Não tem nenhuma conta é tão importante quanto a conta dos três pontos do Bahia contra o São Paulo, tá bom? É isso, vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui, até a próxima.